Pra você que fica aí procurando vídeo no YouTube sobre dicas de kart antes de ir pra pista correr com os amigos, segue esse vídeo até o final, porque nele você tem três técnicas fáceis de entender e que com certeza vão te ajudar a chegar na frente da galera. Eu inclusive tenho vídeos mais detalhados de cada uma dessas técnicas, caso você queira prosseguir e se aprofundar um pouco mais. Porém, se você tá em cima da hora pra ir pra pista e não vai ter tempo de ver os outros vídeos, aqui vão as três técnicas, uma básica, uma intermediária e uma avançada pra você se destacar na sua corrida de kart, ou pelo menos pra não rodar ou cair em nenhum erro bobo. Primeira técnica é o famoso slow in, fast out, que significa que você deve entrar um pouquinho mais lento do que você espera entrar na curva pra justamente sair mais rápido. Essa frase em inglês significa entrar devagar, sair rápido. Muita gente pensa erroneamente que quanto mais velocidade você carregar pra dentro de uma curva, mais tempo você vai ganhar. E na verdade, se você entrar rápido demais na curva, você passa do limite e aí vai perder a aderência das rodas do kart no chão, perdendo parcialmente a direção do kart. Aí você vai precisar primeiro reposicionar o kart pra só então voltar a acelerar ou mesmo ganhar velocidade, o que vai gerar mais perdas do que ganhos na sua corrida. Então, ao invés de entrar lotado nas curvas, capricha aí um pouquinho mais no freio, na aproximação da curva e não na entrada, ou seja, freia enquanto você ainda tá com o kart reto. Na entrada da curva você já deve estar devagar o suficiente pra entrar pra frente do kart e te obedecer. E com isso você consegue apontar o kart pra direção certa um pouquinho antes. E aí sim você antecipa a retomada no acelerador ganhando embalo na saída de curva. É nesse embalo, na hora certa na saída de curva, que vai fazer você ganhar tempo e ser mais rápido, ou inclusive mais rápido do que a maioria do pessoal que estiver na pista. Ah, e se você decorar essa frase, slow in, fast out, ela te ajuda a evitar o maior erro de todos os pilotos novatos no kart de aluguel, chamado de overdrive, que é justamente exagerar na velocidade de entrada de curvas. Uma frase de efeito pra essa técnica é, essa técnica te salva da armadilha que você prega em você mesmo, tentando ser mais rápido do que a pista permite naquele trecho. Segunda técnica, essa já não é tão básica assim, tá? E requer um pouquinho de treino. Porém, se você já souber da existência dela aqui nesse vídeo, você vai ter um vislumbre de um jeito mais eficiente de fazer curvas, principalmente no kart de aluguel. Quando a gente pensa em contorno de curvas em uma pista, imediatamente pensa no contorno usando o princípio de tangência, aquele princípio fora, dentro, fora, que a gente vê até na Fórmula 1. Essa maneira de contornar curvas é o básico do básico, realmente o beabá da pilotagem. Mas o que você talvez não saiba é que o ponto de tangência da curva não precisa necessariamente ser sempre no meio da curva. Se você virar um pouquinho antes, por exemplo, vai passar na tangência de maneira antecipada, o que vai atrapalhar um pouquinho a saída de curva, porque o espaço na saída vai ficar mais apertado. Mas se você virar o volante um pouco mais tarde do que o normal, vai ter uma tangência tardia. Essa tangência tardia tem um efeito colateral positivo. Ela antecipa a sua reta de saída e permite antecipar o retorno do pedal do acelerador. E é com essa segunda técnica que eu quero te contar um segredinho para executar na entrada de curva com a tangência tardia. Ela se chama técnica de ataque no volante. Ela consiste em dar uma primeira virada mais forte no volante, utilizando o traçado de tangência tardia que eu acabei de mostrar. Olha aqui eu utilizando essa técnica de maneira muito clara. Ela puxa a frente do kart para dentro de uma maneira mais brusca mesmo, mas apontando o kart para a direção certa um pouquinho antes, permitindo retomar o acelerador ainda um pouquinho mais cedo. E se você estiver desenhando o traçado com uma tangência tardia, o seu lucro é quase certeiro. Mas atenção, essa técnica não funciona muito bem em curvas de raio muito longos. Elas funcionam melhor em curvas menores ou zebras com zebras internas mais bicudinhas. Ah, e uma frase de efeito para essa técnica. Essa técnica te ajuda a encontrar alguns décimos escondidos no traçado. E a terceira e última técnica que eu quero deixar aqui para você é a técnica do jogo de corpo no kart de aluguel. Você já me viu falando nela em outros vídeos, se você já assiste o meu canal. Se você já tem o contorno de curva sempre na velocidade certa e não exagera, e se você sabe contornar as curvas combinando esse ataque de volante com ápice ou tangência tardia, essa técnica do jogo de corpo vai vir bem a calhar. Todo kart para contornar bem uma curva precisa torcer um pouquinho o chassi. É com essa torção que ele permite que a frente do kart sempre obedeça aos seus comandos do volante. Só que os karts de aluguel tem o chassi bem durinho, justamente para quebrar menos. Por isso, nem sempre o kart de aluguel vai te obedecer direitinho nas curvas. Então, você pode ajudar o kart a torcer o chassi se você inclinar o seu corpo para o lado de fora da curva, assim ó, e não para dentro. Você está entendendo o que eu estou dizendo? No kart, a inclinação é o contrário da moto, ou seja, você precisa se inclinar para fora para controlar uma curva, contribuindo para a torção do chassi. E essa inclinação é sempre proporcional ao volante. Muito volante, mais inclinação. Menos volante, menos inclinação. E é claro que em todo vídeo que eu posto aqui no YouTube, eu gosto de dar sempre uma diquinha a mais. Vem agora, hein? Essa inclinação também tem efeito se for na diagonal. Deixa eu te explicar. Para quem é avançado no kart de aluguel, sabe que nem sempre o kart que você pega para correr está nas melhores condições da frota do dia ali. Ora, você pega um kart ruim de frente, ruim de traseira, motor fraco, chassi um pouquinho torto, manga torta e etc. Então, você pode usar a inclinação diagonal no seu corpo para equilibrar o excesso do kart. Olha esse exemplo. Imagina um kart virando aqui para a esquerda. Conforme você vira o kart, o kart sorteado para você no dia está sempre deixando a frente escorregar. Então, além do jogo de corpo para fora no volante, você pode se inclinar um pouquinho para frente, colocando um pouquinho mais de peso na dianteira do kart, para minimizar esse problema e até eliminar esse excesso de perda de frente do seu kart. É importante dizer que nem sempre você vai anular esse defeito ou excesso de kart só com a sua inclinação, mas ela ajuda sim a diminuir esse problema, esse excesso de perda de frente do kart. Isso pode salvar uma corrida péssima e transformá-la em uma corrida com ótimas disputas, tá bom? E uma frase de efeito para essa técnica avançada é, essa técnica vai te ajudar muito a ser rápido com o kart ruim. E antes de eu finalizar, vou te ajudar ainda mais. Como eu disse no começo do vídeo, todas essas técnicas estão exemplificadas em outros vídeos aqui no YouTube, no meu canal. Eu vou deixar alguns desses vídeos aqui na tela final. Mas além desses vídeos, se você quiser ir mais a fundo e dar um passo mais certeiro ainda na sua evolução no kart de aluguel, dá uma olhada na plataforma de streaming de cursos de kart chamada Kartflix. Eu coloquei lá os meus melhores cursos online completos lá dentro, tá? Inclusive um curso especialmente feito para quem está nos níveis básicos e intermediários do kart, chamado os 6 segredos do kart. Ah, e sabe essa técnica do jogo de corpo aqui na diagonal que eu acabei de te explicar por último? Tem uma palestra completa só sobre essa técnica ensinando a tirar bons resultados de kart ruins. Tá lá dentro também do Kartflix. Acessando o link aqui embaixo, que também tá na descrição, você consegue inclusive acessar gratuitamente 100% desse conteúdo por 7 dias. Gratuito, tá? 7 dias inteiros para conhecer toda a plataforma e aproveitar tudo o que tem lá dentro. Eu espero que todas essas técnicas que eu acabei de te explicar possam te ajudar muito. E depois da sua corrida, você tá mais do que convidado a vir aqui deixar nos comentários aqui embaixo sobre se o que eu falei te ajudou ou não a melhorar a sua corrida, tá bom? E é claro, não se esquece de deixar um joinha aqui no vídeo, assinar o canal, clicar no sininho para receber notificações e etc, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo! Um abraço e até o próximo vídeo!